Começando mais um vídeo pra vocês aqui neste canal! Às vezes eu falo neste, às vezes eu falo no meu, né? Mas o canal é meu, eu falo do jeito que eu quiser. Começando mais um vídeo no canal do Lucas. O canal é meu, eu falo o que eu quiser. Não é mesmo? Ei, olha só. Começando mais um vlog pra vocês aqui no canal. E o vlog de hoje, gente, não dou nada. Comecei a gravar aqui porque tá muito frio aqui na minha cidade. Nevou em Santa Catarina, ainda nevou nesse final de semana. E a gente não se programou pra ir pra Serra, pra ir passar o final de semana num lugar bem legal. A gente não se programou, mas aí a gente acordou sábado agora de manhã, hoje é sábado de manhã. Acordamos hoje falando, vamos sair. A gente não vai querer ficar em casa, não. Não é, menino? E a gente vai pra onde? Nós vamos pra Curitiba. Vamos pra Curitiba. Acabamos de reservar um hotel. Só tô subindo alguns vídeos aqui pra Luísa, porque senão eu mando em cima da hora, ela me mata, né, Luísa? É sim. E já estamos indo, então, pra Curitiba, passar um dia lá. Dois dias. dormir lá. A gente vai fazer bate e volta. A gente vai, dorme lá e amanhã a gente volta. E assim, foi, gente, em cima da hora real, tá? Já fizemos a mala assim, correndo, reservamos o hotel correndo, estamos saindo correndo. Antes de colocar o vídeo pra Luísa. Bora. Pode ser pra isso? Não, tem outro sentido. Tem o spread de dois. Por que tu tá bravo? Tem momentos, assim, ó. Ele é um e noventa, não, dois e pouco. Ela vai lá, tem que comprar o de caixinha, tem que pagar pela caixa. Então, fazer o que que é a caixa? Gente, ele tá, ele veio falando do mercado até aqui no carro, porque eu comprei o chiclete aqui, ó. De 14 reais. Eu tô passada, chocada. E tu não vai comer. Eu vou abrir agora, tu não vai comer meu chiclete. Eu só vou falar pra não comer mesmo. Não vai, ele é bem bom. Ele tem um negócio aqui, ó. Ele é sem açúcar. Sai fora. Ai, não. Ele tem balda de chocolate que compra a medicina e o açúcar vai pagar mais caro. Ah, sai fora. Ele é sem açúcar, tá? E ele tem um negocinho dentro, ó. É, negocinho dentro, cara. Aí, pra 14 reais... Não, vê se olha, vê se não tem nada. E eu tenho que rio já, de falar do chiclete. Já deu? A gente saindo do mercado, daí eu joguei ali, né? Joguei o chiclete, ele sem ele ver, né? Daí, passou. Aí, eu assim, pra ele. Tu viu que eu comeu o chicletinho? Daí, ele já olhou ali no negócio. A mulher do caixa só ria. 14 reais e as... Tem como levar bem? E assim, ó, pra mim não tem graça viajar de carro sem comprar comida. Aí, a gente comprou esse chocolate aqui, ó. Tá escrito pentelha. Ele disse que é eu. Compramos esse aqui, meu preferido. Gente, esse é o meu preferido. Se quiser me presentear com chocolate... Esse aqui. Já tá comendo chiclete, ó. É, chiclete. Falador. Gostoso. Aí, a gente comprou uma pro Ingles também. Deixa eu falar aqui. Eu sou falador, tá tudo, né? Fala. Agora, eu vou filmar uma coisa. O quê? Uma coisa mais linda do mundo. Sai, deixa eu fazer aqui. Eu quero filmar uma coisa mais linda do mundo. Mais gostosa, mais cheirosa. Vem aqui, amor. Me filma aqui. Ai, indiança. Eu achei que era eu. Compramos dois vinhos pra tomar. Porque tá frio, né? A gente comprou esse daqui, ó. Que o cara lá falou que é bem bom. Que ele é um blend. É 91 pontos. Ele é um blend de uvas. Daí foi... Esse aqui é Marcelo Camernon. Esse aqui eu não sei qual que é essa uva. É um derraminho aí. Gente, paramos aqui no posto e o Lucas tá dando um de mecânico, quer ver? Olha aí, viu? No estilo, calibrando o pneu. Calma, cuidado. Cuidado. Tem que abastecer, tá? Tu vai apagar? E o calibro do pneu que te abastece. Meus seguidores de Curitiba. Só me avisaram aqui no Instagram que tá muito frio. Eu não sei se tô indo preparada com roupa. Gente, já deixo aqui pra vocês uma diquinha da IAIS, tá? Esse hidratante aqui, ó. Da Nivea. De morango. Ele é tudo de bom. Esse aqui, ó. A gente compre farmácia, sei lá, com o mercado. Bem baratinho. Ele é de morango shiny. Ele é protetor labial. E ele deixa a boca bem rosadinha, ó. Então, tipo assim, não tô com nenhum batom. Quando a gente tá usando máscara, né? E a gente já hidrata a boca e deixa ela vermelhinha. Mara. Gente, como eu não sou boba nem nada, né? Já coloquei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas pra quem é de Curitiba me ajudar. Aonde a gente... Fila. Aonde a gente vai comer. Almoçar. Onde é legal pra ir almoçar. Onde é legal pra ir. Jantar. E se você ainda não me segue no Instagram, Yasmin Underline Caxias, ele segue lá. Tudo em primeira mão, antes aqui do YouTube, hein? Então, tudo acontece lá primeiro. Já me segue. Se quiser, siga o Lucas também. Mas senão eu vou botar a roupa dele aqui, não. Aí você procura. Gente, a gente não dirigiu nem uma hora ainda. Acho que não deu nem 30 minutos. Já deu fome, já deu fome. A gente já parou pra almoçar. A gente parou aqui no Sinuelo, que é um posto bem conhecido aqui da região. Fui bastante... A gente parou pra almoçar. Aí, gente, o melhor de viajar de carro é isso. É parar pra almoçar, parar pra comer. E bora pra estrada de novo. E agora a gente não para mais. Agora a gente só para a hora que chega em Curitiba mesmo. Já encheu o buchinho. Agora a gente vai comer a pentele. Ó. Eu sou... Pentele. Gente, chegamos aqui no hotel. Eu vou gravar pra vocês, porque o querido já quer usar o banheiro, mas eu vou fazer um tour pelo quarto. Pera aí. Então aqui a gente entra. Já é o nosso banheirinho. Deixa eu mostrar aqui o banheiro. Uma privada muito confortável, não é mesmo? Um espelhão. Grátis. Aqui a grátis a gente gosta, gente. Se você der essa água como cortesia. Ó, amor. Água grátis. Então aqui a gente tem shampoo. Tem... Ai, tem um monte de coisa. Tem até secador. Aqui é o box. E, ó. Um baita de um espelho aqui também. Um armário. Aqui é o quarto. É bem pequenininho, mas é uma delícia, gente. A cama. Eu vou dormir desse lado aqui, porque tem carregador. Sim, já escolhi. Cama, cama, cama. Televisão. Meu, televisão é grande, hein? E tem vários kituts aqui pra gente comer. E a gente trouxe vinho. Então a gente já tem aqui as nossas taças, que vamos tomar hoje à noite. Isso aqui não pode pegar, tá, Luca? Porque paga. Isso aqui pode, será? Não sei, mas aquilo lá, isso aqui paga. Vamos ligar pra recepção, já é pinta. E aqui, ó, é a nossa vista. Uma selva, né? Uma selva de relva, né? Como é que fala? Selva de concreto. Selva de concreto. Mas tá ótimo o nosso quartinho. Agora acho que a gente vai comer. Porque é só isso que a gente sabe fazer. Gente, a maioria das coisas aqui em Curitiba estão fechadas por causa da pandemia. Então a gente ia num cafezinho pitinho aqui, que a gente foi de uma outra vez, que a gente veio, que ele é todo temático. É Goods Bakery, né? Mas tá só pra delivery. Então na frente do Goods Bakery, aqui no Batel, tem esse croçonho que a gente gosta e tem lá em Balneário Camboriú. Então a gente veio pegar um croçonho doce pra tomar. Assim, gente, eu não sei nem o que falar, que hoje tá dando tudo errado pra gente, né? Agora eu comecei a acreditar, tá? Agora a gente começa a acreditar. O Lucas, eu dei o chãozinho. Odeio, mas eu dei o no nível, no grau. Quem vai dar o primeiro? Deixa eu pegar um negócio aqui. Gente, como é que toma isso aqui? Depois de tudo dar errado aqui, né, a gente vai num lugar que vai dar mais errado ainda, o Shopping Batel, que no caso a gente não tem dinheiro. A gente vai pro Lucas fazer um cocôzinho lá no banheiro, que ele gosta, aquele banheiro do shopping Batel. Não, mas o banheiro do Batel é top. E aí a gente vai só pra gente ter certeza que a gente não tem dinheiro mesmo. A Lua e Vitor, não é mesmo? A gente tem uma prada por aqui, uma Burberry. Que o estacionamento nós vamos conseguir pagar, tá? O estacionamento do Batel. Não, gente. Mas assim, ó, aqui no Shopping Batel ele tem andares, né? O último andar tem Renner, Riachuelo, então tá tudo certo. Ele já vai direto pro último andar. Ele já vai lá, né? Que é onde é a nossa morada, onde a gente tem que estar. Nascemos pobre, pobre morreremos, gente. Não é mesmo? Gente, quando eu falei pra vocês que ele queria ir no banheiro aqui do Batel, é verdade, eu tô aqui sentada esperando, tá? Tô morrendo de vergonha. Ô, meu Deus, meu nome faz eu passar lote de vergonha. E aí? E aí, top, tá? Você acha que eu não posso comprar lá no Shopping Batel? Você não pode, porque fui eu que comprei. É, não, na verdade, ó. E aí, agora a gente chegou na nossa andar, tá, gente? Vamos na Riachuelo. Eu preciso comprar aqui Renner, porque eu preciso comprar lá no... Ah, mas olha lá, Vivara, iPlace. Vamos lá pra um véu, tem pra um véu lá. Quem disse que eu não compro nada no Shopping Batel? Tá enganado. Os emelhados foram exaltados no dia de hoje. Mesmo dia que eu falei que não seria exaltada. Tá aí, cada um no seu patamar. Entendeu? E a Riachuelo é o nome. Tapa isso, cara! A gente tá tentando ligar o ar quente, porque tá muito frio aqui, eles não tão entendendo. Vai que sai alguém daí. Vê se não tem ninguém aí, Lucas. Eu! A gente já tá aqui separando a roupa pra agora à noite. E tava oito frio. Eu trouxe uma saia pra usar e eu vou usar essa saia. Eu vou, eu vou. Ai, gente, será que o chaveiro é quente? Não, é uns oito minutos daqui. Morrendo de frio, bora pro banho. Eu não vou nem... Não vou lá. Calma aí, eu não... Tô gravando. Eu não vou lavar o cabelo e eu não vou retocar. Tirar minha maquiagem, eu só vou retocar. Então a gente vai tomar banho assim, no caso, ó. Lavando aqui, lavando assim, com a cara de ó. Gente, eu não sei vocês, mas eu, no inverno, nesse frio, não dá vontade de passar maquiagem. Por isso que eu tomei banho e nem tirei a maquiagem. Vou só retocar. E não dá vontade nem de passar um perfume. Por quê? Só de imaginar, aquele geladinho, já dá uma coisa. E aí, eu não sei se eu vou passar frio, hein? Porque eu tô assim, ó. Com essa blusinha de meia aí embaixo. Essa aqui. Vou colocar um cachecol e vou colocar mais um casacão. Será que eu passo frio? Não adianta vocês comentarem aí, porque já vai ter acontecido, né? Já vou ter passado frio no caso. Eu vou é assim. O problema é que eu tô indo de saia, né? Só que eu botei uma meia. Uma meia preta. Depois eu mostro o look pra vocês. E vou de botinha. Vou retocar minha maquiagem aqui com vocês. Mas não vou passar, sabe por quê? Eu vou sair daqui e vou dentro do carro. Aí, de dentro do carro, eu vou entrar direto no restaurante. E do restaurante, eu vou ir pra cá. Então, eu não vou passar frio, não. Vou me sentar aqui na minha nova bancada de make. Pra gente fazer um retoque de maquiagem juntos. Pra você que é a minha necessidade de maquiagem. Só que os itens básicos, que eu vou precisar pra me retocar. E amanhã, passar, né? Porque eu tenho passado muito, gente. Foi aquele negocinho que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Da Nivea. Detetor labial. Não vou passar base, só vou retocar o pó. Ai, entrou um pó ali no meu olho. Saturday night. Pronto, estou. Vamos chamar de louca por estar de saia aqui em Curitiba? Vão. Mas eu tô ligando. Tô um pouco. Porque eu nem passa frio. Mas botei essa meia, que ela é bem quente. Bota. E aí, aqui em cima, eu tô com essa blusa aqui. Mais uma por baixo. Aqui. Cascol. E mais esse outro coisa aqui, que é muito quente, gente. E a gente ligou. Olha que gato. Deixa eu te mostrar teu look pras meninas. Olha, gatão. Gatão, hein? Modelo da Hollister. Olha só, gente. A gente colocou, graças a Deus, né? Porque, graças a Deus, tem aquecedor. Porque, senão, a gente ia morrer de frio. oi 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 não estou acostumada com esse tipo de coisa para eles que pegam o nosso carro e trazem é como eu não estou acostumada fico morrendo de vergonha eu odeio isso gente acho que eu falei para o moço moço deixa a gente falar pegar moço não tem problema não gente então viemos jantar no barolo tratoria é assim fala tratoria é um restaurante italiano de massa é muita gente colocou lá no instagram vai jantar no barolo na caixinha de perguntas que eu perguntei eu falei vou vir então e a gente veio mostrar para vocês na experiência no barolo a gente ama somos um casal que ama gastronomia e a gente vi ama experiência gastronômica a gente assim ó como é que fala tipo que a gente não liga gastar com comida né a gente não liga gastar é tipo assim a gente tem o prazer disso sabe é uma das poucas coisas que a gente tem prazer em ir e comer uma coisa boa é comida o resto pode ser qualquer coisa agora comida é a gente assim tá ansioso ansioso assim não fala ali onde a gente vai jantar né aqui onde a gente devia tá indo na verdade né mas mais fixe mais treinar bora embora nós pedimos a especialidade da casa qual não sei é alguma coisa com camarão agora eu treinei com que guia de câmbio com molho samarino que é com camarão né com camarão triturado e sim que ganhou vários prêmios prêmios a gente pediu esse de entrada nós pedir uma brusqueta na tela é é difícil os nomes aqui né a nossa entradinha aqui essa brusqueta como é o nome desse queijo a gente chegou no quarto e o lucas deixou o ar-condicionado ligado no quente tá muito quentinho agora o que a gente vai fazer deitar na cama botar o pijama bem quentinho ó tomar nosso vinho já vou abrir e comer nosso chocolate se case com alguém que tem a mesma pira que você a gente acabou de chegar do restaurante a gente tá com o bucho cheio né não tá é porque senão aí as minhas abriu a caixa de pergunta isso eu coloco manda louça manda louça manda louça não mas deixa eu falar a gente tá com o bucho cheio daí a gente chegou aqui dentro da cama a gente não vejo a hora de chegar amanhã pra gente não manda louça encher o bucho encher o bucho né cara é sério tô com o buchinho cheio hein tá muito bom e esse vinho aqui recomendo muito bom 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 dia gente o sol do céu bom dia que cama boa tá que cama boa tá gente pode ficar nesse hotel que olha gente uma coisa boa gente desse hotel cara vai ter poder de chuveiro não é louco chega meu gente ele sai com uma potência uma cachoeira é tão quente tão quente que não dá para tomar banho no quente tem que tomar tipo do mordo para o frio assim de tão quente que ele é agora que eu estou fazendo aqui na minha casa na minha mente me arrumando para descer para gente tomar um café e eu não vou maquiar agora você já perder o horário do café que a gente não quer perder o horário do café tá tu mandou eu filmar só para falar isso ah tá de sacanagem comigo eu quero me arrumar aqui tô querendo e já sabe de qual jaqueta vou usar a minha mãe mandou trazer essa aqui que é de frio bem frio e realmente ela é bem quentinha não vou passar frio com isso aqui não mas sei lá tá chamando muita atenção né tô me achando meio se ela marca texto e aí coloquei lá no Instagram então se você não me segue já me se você não me segue lá rouba e ainda lá em Castilho para participar das enquetes que eu coloco e tem tudo em primeira mão né E aí coloquei lá se eu vou com esse casaco o casaco que eu tava ontem à noite ele é quentinho mas não tão quente como esse cara esse aqui é muito quentinho gente não tá rolando não tá rolando o buffet fora do coronda e aí então café da manhã a gente pede aqui com o que tem aqui na nossa essa mesa de um alacate a gente vai escolher aqui então E aí E aí e olha que delícia gente aqui ovos mexidos aí eles trouxeram todos os pãezinhos que tem até pão de perfeição e taluca frios trouxeram com suco fruta ainda vão trazer mais um bolinho e café uma delícia hein agora vou comer e a gente agora chegou até um bolinho aqui ó acho que é um bolinho de cenoura e esse outro folhadinho e a gente amou tanto pão de pão de queijo e esse folhado aqui ó e o que que sobra né o que que sobra né mas vai também né amor não aqui não vai sobrar nada gente vou maquiar aqui então para gente sair eu vou usar hoje pela primeira vez a esponjinha da Marissade eu paguei 35,90 e aí lá no meu Instagram vocês me falaram que pagaram mais barato 19,90 ai meu coração dói né mas tá tudo bem né se for boa não tem problema não sei se é boa né eu não vou molhar ela porque pessoas me falaram que morfou quando molhou então eu vou molhar ai gente que delícia ai amei e aí eu vou passar então olha o trocadilho aqui a base da boca rosa com a esponjinha da Marissade sorry mas antes eu vou passar um hidratante da Nivea não é publicar queria que fosse porque aqui tá muito frio e tá ressecando todo meu rosto Nivea me patrocina amore só mostra os cremes ó sempre pra cima tá ó pra cima pra não deixar a pele cair a base da boca está acabando tô nervosa nossa ela é muito boa fazer esse cantinho macia delícia tá gente nem sinto a esponjinha já deixamos o nosso hotel que triste queria ficar mais tempo o que ganhou na enquete foi essa jaqueta que ainda bem porque ela é a mais quentinha que eu trouxe o Lu também tá bem quentinho e agora a gente tá indo conhecer o mercado municipal aqui de Curitiba não pode reto vai passar o batalhão da polícia e aí eu não sei mais é a gente está indo visitar o mercado municipal que é um dos pontos turísticos que a gente sempre que a gente vem pra cá a gente nunca vai então a gente vai conhecer e a gente tá sem rumo a gente só sabe que a gente quer almoçar no Madaloso nossa decepcionante vamos até o cheiro olha só mas tem lá pra baixo ó é ali ó faz todo sentido agora nossa que grande né a gente já ia começar a reclamar que foi decepcionante mas vamos descer porque a gente quer ir nessa parte aqui mesmo de verduras é porque aqui é só restaurante é aqui em cima tem uma área que é só restaurante aí tu tem coisa orgânica que é só restaurante orgânico ah legal separado a gente vai descer aqui pra realmente ir no mercado ai pra entrar aqui gente passando álcool em gel são ainda de máscara inclusive eles mandaram o Lucas arrumar a máscara tá aparecendo o nariz e medindo temperatura em todos os lugares que a gente foi até agora aqui em Curitiba paraíso do Lucas gente socorro amor a gente devia levar alguma coisa vamos levar umas pimentas vamos olha e fotografa o filme mas pelo amor de Deus compre alguma coisinha a mesa vendida pimenta para a massa mais ardida do mundo gente amei tô gente tô comprando um monte de coisa pra gravar um vídeo pra vocês experimentando umas comidas diferentes que a gente comprou aqui no mercado público de Curitiba gente pra quem gosta de culinária mostrei amor que a gente comprou tá comprei presunto parma ai tu comprei presunto parma comprei presunto parma e comprei panceta panceta é usada pra fazer carbonara original hein daí é caro tá meu Deus quanto que foi cara essa por 132 reais 150 quilos é panceta ao invés de usar o bacon que a gente usa pra fazer carbonara é o certo é usar panceta né aí a gente comprou pra fazer uma carbonara só que não dá né é não dá né a gente tem que investir em uma coisa só amamos o mercado público inclusive nem vou tirar daqui compramos muitas coisas comprei coisa pra gente gravar vídeo e testar pra vocês o Lucas comprou um monte de coisa de comida diferente que ele ama pra cozinhar temperinhos e coisas e agora assim a gente gosta de um lugar diferente que a gente nunca foi na cidade né porque a gente já veio outras vezes pra Curitiba a gente já conheceu o parque o Jardim Botânico Parque Tanguá Barigui tudo a gente já conheceu vários lugares mas não tem como vir pra Curitiba e não passar no Jardim Botânico Jardim Botânico pra mim é um dos lugares mais bonitos aqui de Curitiba e eu amo e pra tirar umas fotos fazer umas fotos bonitas é tudo né gente ah uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês a gente ficou aqui em Curitiba na Avenida 7 de Setembro aqui em acho que é no Batel melhor lugar pra ficar tudo pertinho o mercado público perto o shopping Batel perto os restaurantes que a gente foi tudo perto só não sei se manda louça aí se é perto pertinho do Jardim Botânico então gente tudo passa por essa 7 de Setembro pelo que a gente viu aqui no GPS a gente amou, muito bom ótimo, ótima indicação tá fechado não dá pra entrar por causa do coronga ai a gente não vai poder visitar o Jardim Botânico que eu amo tanto a gente colocou aqui no GPS então pra ir já pro Madaloso pro restaurante Madaloso ele fecha às 3 e meia, meio dia e 15 porque a gente não tá com fome e dizem que pra ir no Madaloso tem que estar com muita fome né ai gente a gente tá indo já lá perto do Madaloso e lá perto do Madaloso fica o Parque Barigui a gente vai ver se tá aberto pra dar uma caminhada por lá e bater umas fotinhos né porque tem que atualizar o feed e ai depois a gente já vai almoçar acho eita e vamos embora pé na estrada porque a gente quer chegar em casa e ver se faz um fundi cara a gente só come né o Parque Barigui fechado também gente eu acho que todos os parques aqui estão fechados né devido ao coronavírus coronavírus só pra deixar aqui registrado te odeio tá a gente vai direto pro Madaloso se tiver um lugar bonitinho aqui eu vou bater umas fotinhos né fazer o que? mas é pra fazer bastante coisa né a gente foi nesse mercado público que a gente amou de verdade assim a gente amou gente olha só que legal viemos aqui no novo Madaloso e ele tem um cinema de carro ó por causa da pandemia acho que fizeram que massa né amor ó recebemos saquinho pra colocar as máscaras gente obrigada é demais meu Deus tá lotado né meu Deus gente é muito grande a gente veio no Madaloso novo gente viemos porque todo mundo falou desse Madaloso hein a gente já tinha ouvido falar e aí quando eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram choveu Madaloso mas a gente veio no novo e vamos lá agora a gente tá esperando pra sentar tá cheio ó gente gravar aqui um pouquinho pra vocês então como funciona ó na mesa vai vir batata polenta asinha asinha alho e óleo amor asinha alho e óleo e escarola não sei o que é aí tem os outros opcionais aqui também e o bodice de todas as carnes ó que vai passar e também carne é lasanha todas as massas né que é mais massa aqui na verdade gente a gente mal começou a comer eu já tô tipo muito cheia e sério eu não aguento mais nada eu vou gastar putz fazer apagar não vale a pena vir em rodiza comigo eu me encho muito rápido por mais que eu coma muito mas eu me encho muito rápido e ele tá ali ó é uma pressão menina é uma máquina ei uma dica não venha de calça jeans não venha com roupa apertada aqui venha com uma calça que você consiga abrir uma roupa bem larguinha tá? porque assim olha ah buchinho cheio depois de madaloz fecha aí amor pra conseguir falar que você vai ficar esse negócio na vida adoro essa música fomos lá no madaloz gente vá com fome porque é muita comida muita massa deu 139 nós dois né com a taxa de serviços já dos garçons agora a gente tá indo embora consegui bater uma fotinho confere lá no meu instagram e as minhas underline castilha e é isso gente foi uma delícia passar aqui o final de semana sábado e domingo em Curitiba é uma cidade que a gente ama já vi a pena que tá tudo fechado né aí não dá pra ir nos parques não dá pra aproveitar um pouco mais mas já valeu muito a pena estamos voltando pra casa bem felizes né amor felizes e cheios felizes e cheios pra começar mais uma semana muito abençoada agora estamos pegando a estrada e é isso gente espero muito que vocês tenham gostado de ficar 24 horas com a IAES aqui em Curitiba é isso tá? um beijo se inscreva no canal deixe seu joinha compartilha com os amigos e deixe seu comentário aqui embaixo se você já veio pra Curitiba ou alguma outra cidade ou algum outro lugar que é legal pra eu ir conhecer eu amo viajar um beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau tchau